Oi pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho. Eu vou gravar minha rotina aqui na minha mini mercearia. Eu preciso dar uma limpada, dar uma geral aqui nas mercadorias, organizar, repor alguma coisa nas prateleiras que faltou e dar uma olhada nas datas de validade, colocar algum precinho, alguma coisa. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês, para vocês verem como que é a minha rotina aqui na mini mercearia de limpeza, de organização, como que eu organizo minhas mercadorias. Então, se você não é inscrito, já se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, curta, deixa o seu like aí, que é muito importante para a divulgação do canal, para que o YouTube entregue mais, né, esse vídeo para mais pessoas, para que o canal cresça, né, para que eu traga mais conteúdo para vocês. E aí embaixo, o que vocês acharam do vídeo, o que vocês querem que eu traga aqui para o vídeo, aqui para o canal, que a gente vai estar conversando. Então, é isso pessoal, bora para o vídeo. Então, aqui pessoal, antes de começar, eu quero mostrar para vocês, né, a realidade, a bagunça mesmo, como que ele tá, tá bem desorganizado, tá precisando de uma limpeza boa, ó, as prateleiras estão bem vazias, né, sempre quando eu vou repor alguma mercadoria, quando eu preciso repor ali, eu já aproveito e dou uma limpada nas prateleiras já. Tem bastante bagunça, ó, como é que tá aqui a minha mesa. Aqui são os produtinhos de limpeza que eu vou usar, aqui. Então, tem bastante coisa para fazer aqui. Ah, muito importante também, pessoal, aqui, é que eu vou tirando todas as coisas da prateleira lá, aquelas coisas que já estão lá, eu vou limpar, vou colocar primeiro o que tá guardado, que são as coisas mais novas, vamos dizer assim, e vou deixar no fundo e as coisas mais que já estavam ali na prateleira, depois que eu arrumar tudo, eu coloco na frente, né. A gente tem que tomar esse cuidado de não misturar as mercadorias para a gente não perder mercadoria, não ter quebra, porque pode ser que saia as coisas que você comprou, depois sai antes e as coisas que já estavam ali vai ficar e vai vencer. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto